É horrível. Eu não suporto mais limpar tomates. Uma loucura. É uma loucura, mas o que vamos fazer? Entramos no ar. Boa noite a todos que nos prestigiam. Como sempre, nessas quintas-feiras, estamos com os livros de nossa vida, com indicações, recomendações, e buscando decifrar as leituras explícitas e secretas dos grandes leitores, daquelas pessoas que têm no livro não apenas um entretenimento, não apenas um desvelamento, mas uma resistência contra tudo aquilo que é fugaz, tudo aquilo que é provisório. E hoje temos um programa especialíssimo. Está conosco, e agradeço muito a gentileza, ela é uma pessoa super ocupada. Soledade Jamil. Aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, já a conhecemos. Ela fez três shows aqui em Porto Alegre, duas vezes lá no Teatro do Bourbon, aliás, completamente lotado. É um teatro com 1.300 lugares. Depois ela fez, ela riscou, eu até diria que não era o espaço para ela, no Teatro Araújo Viana, com 3.200 lugares. Eu estava esperado, eu estava um pouco com medo, mas tivemos cerca de 2.000 pessoas assistindo o Soledade Jamil. O Soledade Jamil, portanto, já é caúcha, como dizemos aqui. Então, eu realmente estou até lisonjado, muito lisonjado com a tua presença, porque certa noite saímos todos, a produção, os integrantes da sua banda, e eu descobri que ela era uma leitora alucinada, uma leitora delirante, uma leitora como o Kichop, como a Madame Bovary. Esses leitores que aqui nós, e nós que estamos assistindo isso, somos, que colocamos a leitura como algo absolutamente indispensável. Alguma vez, Soledade, deixa eu começar, depois eu vou fazer a apresentação, eu quero falar, inclusive, desse teu filme que nós descobrimos hoje, que vai sair um filme agora pela Netflix. Alguma vez tu já tivesse a crise de abstinência, estar no local e não ter um livro para ler, e ter que ficar naquele local e não vai poder ler? Tivesse isso já uma vez na vida? Sim, sim, sim. Me ha passado, e me ha passado algo bastante curioso também, me acuerdo de uma experiência de uma obra de teatro de Griselda Gambar, uma autora argentina, que era bastante jovem, em um dos meus primeiros trabalhos, e no escenario, parte da decoração, no escenario, no pauco, era uma quantidade de objetos viejos, arrombados, onde meu personagem, quando não estava na escena, eu me metia debaixo de toda essa maraña de objetos onde havia muitos livros. O público não me veia, eu me escondia dentro. E, então, claro, entre escena e escena, onde eu não estava arriba, onde eu não estava jogando a escena, agarraba os livros, e ia lerendo a escondidas, que eram livros de utileria, de alquiler, me lembro que leí toda uma biografia de Nikita Khrushchev, por exemplo. Uau, que horrível! Para passar o tempo. Assim que, sim, a leitura pode chegar a ser uma adicção. Sim, está bem. Bom, interrompei isso, mas para quem porventura não lhe conosco, perdão, vou falar em português. Meu espanhol, aliás, eu falo em portunhol, horrível. A sociedade, nós a conhecemos, primeiramente, por um filme argentino lindo, maravilhoso, O Segredo de Seus Olhos, que recebeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Foi uma festa em toda a América Latina com essa premiação e o filme era belíssimo, tenso, e revolvendo as entranhas da Argentina. Depois, agora, hoje, eu vim a saber que tu já eras cantora antes. Eu imaginei que, paralelamente à carreira do cinema, não, mas já descobri aqui que tu cantavas antes de ir para o cinema, que foi com o próprio diretor, aliás, o grande diretor argentino, Campanella, que tu abrisse a tua carreira no cinema e a qual, dez anos depois, chegaste, alguns anos depois, chegaste ao Oscar, o filme que ganhou o Oscar. Também, obviamente, percebi que tu eras formada em artes cênicas e perguntei sobre teatro, nós vamos falar sobre isso. Então, eu quis fazer uma homenagem. que homenagem fazer para a Soledad Benjamin? Que homenagem fazer para uma pessoa que gosta de literatura e gosta muito de poesia? Então, eu vou apresentar à Soledad uma poeta brasileira já falecida há muitos anos, que é linda, delicada e profunda, chamada Cecília Meirelles, o nome maior, uma das estrelas da poesia brasileira. É um poema de introdução que ela escreveu aos 20 anos, mas ficou quase como uma definição do que ela faz, do seu fazer poético. É um poema chamado Motivo. Eu vou ler, porque depois eu vou cobrar dela, isso tudo tem uma estratégia sórdida, eu vou cobrar que ela leia, porque ela tem uma dicção maravilhosa. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmã das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. se desmorono ou se edifico, não sei, não sei, não sei se fico ou passo, sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Essa é a apresentação aqui da Cecília Meirelles com homenagem à nossa soledade. Muito obrigado. hermoso o poema. Como tu te tornaste leitor? Havia um clima propício? Havia um clima favorável na tua família para a leitura? Sim, sim, minha família é uma família de grandes leitores vinendo já de meus avóelos maternos e paternos, mas, mas, sobre todo, meu avóelo materno e minha avóela materna, do lado da família de minha mãe, digamos, leitores assim, enfermos, e quando mi mamá, por supuesto, também, e claro, quando nós nós somos chicos, em casa, meus pais decidiram que não iria a ver televisão, o qual, sim, o qual, nesse momento, para nós era motivo de grandes enojos e reclamos e rabietas por que não, por que não podemos ter televisão, por que não podemos ser como todas as famílias, por que não podemos ser uma família normal, mas, mas, a opção de diversão que nos quedava, além de jogar e inventar e fazer tudo o que a nossa imaginação infantil se lhe ocorriera, era a leitura, e como havia muitos livros sempre, e porque, bueno, era irse a dormir e irse a dormir com um livro sempre, o, estás aburrido, não sabes o que fazer, agarra um livro, e eu acho que isso foi como criou o hábito, e eu acho que a leitura, uma vez que um se vincula de uma maneira placentera e de desfrute, é algo que é um tesoro depois para toda a vida. Eu agora, na adultez, e também o promoví bastante depois como mãe, com minhas filhas, que tampouco não tiveram televisão. é a mesma tiraninha com as tuas filhas. Claro que, bueno, elas agora são grandes, mas, com o tempo também agora toda a situação de as pantalhas mudou um pouco, mas, de todas maneiras, as duas são muito leitoras, a maior já está estudiando letras, está na faculdade estudiando letras, escreve, assim que, eu acho que esse impulso na niñez a amar os livros, a amar as histórias, porque eu acho que no placer da leitura está o placer por esse rito ancestral humano que tem que ver com contar historias e com descobrir mundos, que proporciona, eu acho que somente a leitura no sentido de todo o espaço imaginário que deixa, porque não é o mesmo que ver, por isso sempre, às vezes, é frustrante uma novela que você lê, ver ela em película ou em série, difícil que a gente goste, não? É muito difícil, somente nos maus romances, porque aqui novela é romance e novela para nós é novela curta, curta, nos maus romances nas más novelas é que é possível fazer adaptações, né? Tem belas adaptações de livros medianos, né? O poderoso chefão, El Padrino, que eu não sei como se chamou em espanhol. El Padrino, El Padrino. É um filme maravilhoso e o romance é, mais ou menos. Agora, quero ver levar o Crime e Castigo, né? Para, 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 e quais eram os livros? Uma vez, tu me falaste, alguns dos livros que tu lias na tua infância, tu tivesse uma recordação que a mim me tocou muito. Eu me lembro que te sorpreendeu essa noite que nós, em casa, meus irmãos e eu, tínhamos a coleção completa dos livros de Monteiro Lobato. Ui, Monteiro Lobato. Eu agora os tenho ainda em casa e eram os livros de minha mãe, que se havia conservado a coleção completa e, bom, era um dos livros que mais nos gostava ler traduzidos ao espaço em português em português dos personagens. Emilia, Pedrinho, Pedro, a abuela, a abuela, a abuela, a abuela, a Anastasia, a tia Anastasia, a tia Anastasia, e livros que me encantavam ler porque, ademais, me gostavam muito os de astronomia quando viajavam ao céu. Ah, Viaje ao céu, sim, Viaje ao céu. Viaje ao céu, me encantava, me gostavam muito também os mitos griegos, historias, como iam trazendo informação e dados de cultura general, mas no meio de todo esse mundo entre fantasioso e real, não? de la quinta do Ventebeu Amarillo. Ah, sim, aqui é o sítio, claro, o sítio do Pica Pau Amarelo. Passou na TV argentina uma produção brasileira chamada o sítio do Pica Pau Amarelo que foi feita há muitos anos atrás, muito bem feita e que levou muitos jovens, muitas crianças a ler o Montero Lobato. Eu não a vi, mas me enterei que existia porque, além disso, acho que a canção era de Gilberto Gil, pode ser? Sim, Gilberto Gil, sim. O Pica Pau Amarelo O Montero Lobato deflagrava nas crianças um desejo de ler, e como ele conseguia colocar o conhecimento sem ser aburrido, sem ser tedioso, sem ser chato, aquilo fazia parte da aventura, fazia parte da história, fazia isso maravilhoso. Sim, me acuerdo que pensava que eu de criança leia o Montero Lobato pensava por que a escola não pode ser assim? Montero Lobato viveu na Argentina, uma das razões do seu sucesso na Argentina é que no fim de uma ditadura que tivemos aqui entre 1937 e 1945, ele começou a afirmar que o Brasil tinha petróleo, isso gerou uma confusão, e o presidente, o ditador, embora fosse um homem culto, mas mandou embora, ele teve que fugir e se exilou e passou uma temporada longa, ele tinha uma grande paixão pela Argentina, e claro, chegou lá e os livros dele obtiveram um grande êxito, então, claro, a paixão reduplicou pela Argentina. Há outro, algum outro tipo de livro, algum outro tipo de autor dessa tua infância que parece ter sido tão feliz, apesar de vocês reclamarem dos pais, que não davam televisão? Sim. Bom, nesse momento, aqui na Argentina havia uma coleção de livros que se chamava La Coleção Robin Hood, que eram uns livros amarillos de novelas, estavam as novelas para as niñas e as novelas para os homens, para os meninos. E nas novelas para as niñas estavam, sobretudo, as novelas de Louise May Alcott, Mujercitas, Uma Niña Anticuada, todas essas novelas. Depois, havia algumas mais de Aventuras, as novelas de Julio Verne. Era toda uma coleção de novelas para os meninos que também a tínhamos completa e a devorávamos com meus irmãos. E depois... Faziam diferença entre homens e mulheres? Entre meninos e meninas? Não? Na aventura? Na coleção, sim, mas eu acho que depois todos leíam tudo, porque também eram bons títulos. Então, não... A coleção era antiga e estava pensada um pouco dessa maneira, mas eu acho que não. Depois estava... depois... Bom, nós temos uma autora infantil para jovens e para meninos que já moriu há uns anos que se chama Maria Helena Walsh, que tem uma obra incrível, tem livros, novelas, sua novela mais conhecida é Dailan Kifke, que é uma novela sobre um elefante e uma chica que se encontra um elefante e o adopta como mascota. E depois, também, ela também era cantora e compõe canções para meninos. É um grande ícone argentino, Maria Helena Walsh, e também leíamos muito de ela. E depois, já um pouco mais grande, comecei a ler mais novelas para adultos, digamos, que, sobre todo, eram novelas que me passava que me passava a introducir já na literatura um pouco mais para adultos. E aí, bueno, aí vindo, sobre todo, os russos, que em minha casa eram muito fanáticos. E de os russos, particularmente, Tolstoi. Ah, Tolstoi. Preferes Tolstoi a Dostoevsky? Sim. Preferes Tolstoi? Sim. o Jô também enterou. O público, em geral, Dostoevsky, talvez seja mais intenso, né? Você, o livro de Dostoevsky são de uma tensão insuportável, né? Mas eu acho Tolstoi mais harmonioso, né? chegaste a ler, isso quase ninguém lê, é muito, tem certos livros que hoje as pessoas, chegaste a ler Guerra e Paz? Sim, várias vezes. Oh! Sim, 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 porque sou de Guerra e Paz, sou muito fanática, de Guerra e Paz, creo que Guerra e Paz, e, sobre todo de Guerra e Paz, e pode ser que também, como se chama, Madame Bovary também, Madame Bovary, não? Sim, estou dizendo, sim. Ana Karenina, Ana Karenina, Ana Karenina, Ana Karenina, Ana Karenina também, a lei, la lei várias vezes, e, sim, e de Dostoyevsky me gusta também, me gusta o Príncipe Idiota, que é uma novela hermosa de Dostoyevsky, o Príncipe Idiota, mas me resulta demasiado intenso. En cambio, Tolstoy também me parece como que sempre tem espacios, além das histórias e uma capacidade de descrição de personagens alucinante, que eu tenho o recuerdo de terminar uma novela de Tolstoy e extrañar a os personagens como se fossem amigos, como se fossem gente com a que a que conheci, como se fossem com a que entrei em relação de tão reales e tão vívidos esses personagens, e, 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 esses espacios para, um pouco mais já para as disquisições mais filosóficas, que também os personagens vão tenendo e suas crises existenciales e suas perguntas, e aí me parece que Tolstoy abre mundos muito impressionantes. Me parece ele um homem, também, muito interessante filosóficamente, me gusta muito. Sim, ele, ele dá, acho que diferente do Dostoyevsky, ele sempre deixa no transcurso dos seus romances, parece que ele deixa sempre alguma coisa sobre o personagem que poderá ser dita depois, os personagens vão evoluindo, mudando. O Dostoyevsky, não, eles já começam enlouquecidos, já começam, um professor argentino aqui, que esteve aqui em Porto Alegre, ele disse, Dostoyevsky que é o escritor do per, do mas, e aí ele começou, sou homem doente, mas, estou, não, não estou, mas, não, não estou doente agora, não estarei doente, mas, né, então, e os personagens já entram, já são, desde o início, aquela tensão contraditória, e o Dostoyevsky vai construindo, as personagens vão se construindo e mudando e surpreendendo. Tem uma cena, não sei se você lembra, essa cena para mim é uma cena capital da literatura, quando o príncipe André, numa batalha, ele vai virar a morte, fica ferido no campo de batalha, é uma cena, é como uma câmara, um plano enorme, e ele deitado, e ele percebe que não é nada, mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa nilícita, porque, na verdade, ele percebe que ele integra aquele cosmos, que ele é aquele cosmos, ele é, ele sente o ruído dos insetos na relva, na grama, é uma cena extraordinária, da literatura. esta noite mesmo, me diste ganas de ler, o tenho aqui, sempre o tenho a mão, bom, não sei, mas esta noite mesmo o vou ler, me diste ganas de ler esse passage. Sim, ah, sim, penso que coincide. Sim, o príncipe André é um personagem do que é impossível não se enamorar. E Pedro também, Pedro um pouco mais. Pedro, a mim o que me gosta de Pedro é justamente todo o espaço a essas disquisições, a essa crise existencial, a essas perguntas, não? É alguém como muito mais envuelto nesse mundo de pensamentos. O príncipe André é mais de la acção, não? De ação, não é? É um texto extraordinário. Eu acabei de ler aqui porque a Tassiane, minha mulher, leu e pediu. Reli Sonata a Kreuzer. Esse sim parece ser o Dostoiévski, do lado Dostoiévski, de Tolstoi, porque é uma coisa louca, um homem que... É uma pequena novela curta, maravilhosamente escrita, horrível, porque é um homem que justifica que não pode haver sexo. não é? Vou mostrar para nossos... Opa! Eu nunca sei onde colocar. Sonata Kreuzer. Aham. Que é... Kreuzer é uma pouco conhecida sonata de Beethoven. Aham. E Tolstoi, nessa época, era um homem de terrível sensualidade, sensualidade, e nessa época ele está abominando o sexo. O sexo para ele é a perdição da humanidade. Ele propõe... Ele está numa época muito amarga. E... Então, é um livro misógino, e ao mesmo tempo é um livro de obsessão pelo sexo. Ele abomina e deseja. É uma loucura. E atormentado pelo... A música para ele... Olha, para você que é cantora, mas ele fala da música sem letra, sem canção. Ele diz que a música abranda a moral. A música destrói a moral. Porque você vai se tornando fluido, lascivo. Quando ele vê a mulher dele dançando com o outro, tocando, não tocando, a mulher toca violino e o outro toca piano, ele percebe que há um adultério causado pela música. É uma loucura. É Dostoiévski. mas é um texto absolutamente genial. Esse texto curto, uma novela de 80 páginas, 60 páginas. Mas acabou de começar a coisa. Tinha novelas cortas muito... Não, que tem novelas cortas muito potentes. Muito potentes. Como La Muerte de Ivan Illich. Ah, esse é sublime, um texto sublime. tem novelas curtas no mundo que, em poucas palavras, com poucas páginas, conseguem coisas extraordinárias. Sim. Eu reli esses dias. Não é muito conhecido. Já vou oferecer para os nossos espectadores do Lawrence, o mesmo do amante de Lady Chatterley, um autor polêmico, considerado obsceno. na Inglaterra, ele foi proibido, o livro foi proibido por décadas. E o... Chama-se O Oficial Prussiano do Lawrence. É uma coisa extraordinária, uma maravilha. Bom, vamos voltar aqui, porque se nós vamos nos perder aqui, eu vou perder no nosso roteiro. Estás agora no colégio. Tens agora 16 anos. O que é que tu lês? Leste os russos? Leste algum livro proibido moralmente ou não aceito? Creio que não havia na tua família isso, de ter um livro imoral. Não. Não, mas sim, mas sim me lembro, perdão, porque os russos e os ingleses, de mais chica leíamos muito, minha mamãe nos leía muito Dickens e nos leía muito também e leíamos Jane Austen muito também. assim que muita literatura inglesa também. Mas na adolescência me lembro de haver agarrado da biblioteca de meus pais 14, 15 anos, os livros de Henry Miller. e me lembro de que o levava e leía no coletivo, aqui leíamos, no bus, quando ia à escola ou ia leía no bus, no coletivo, nós leíamos no coletivo, não sei como se diz, se entende? O ônibus, mas fala coletivo. O ônibus. E me lembro de ter o livro na mão e de sentir vergonha do que estava leindo, pensando que se podia notar algo em mim do que estava leindo e que os demais iam dar conta de que eu estava leindo semejantes palavras pornográficas, exacto. Sim, sim, me lembro que me perturbou muito e me gostou muito e, e, bom, e sua história com Ana Isnín e tudo isso foi um momento para mim de um grande descobrimento. Sim. Nesta época, a literatura tem muitos usos, muitas usações. Usaste o conhecimento literário para seduzir a um pobre muchacho ou não? Pode ser. Pode ser. O que sempre me passou é que encontrarme com alguém pode ser um chico, pode ser uma relação, mas encontrarme com alguém que também fosse leitor para mim era um aditamento muito importante em um vínculo ou em uma relação. O poder compartilhar seja com uma parede ou com amigas ou com amigos, o gosto por a leitura, passarem livros, ler em voz alta, todos esses hábitos sempre me parecieron em qualquer relação um plus muito importante. eu tenho um amigo argentino que quando jovem eu conheci jovem levava sempre, ele, sobretudo, este livro de Neruda, 20 poemas de amor e uma canção desesperada, como uma espécie de truque, de coisa, crápula, que quando encontraba que quando encontraba uma chica perguntava tipo, que tipo, crápula, já leste isto, tome, emprestava, porque Neruda os adolescentes amavam, nós, não sei se a geração de você também amava, especialmente 20 poemas, uma canção desesperada. Especialmente, sim, já minha geração me parece que não tanto, mas é um livro icônico da poesia latino-americana e de certa época. Sim. Bom, depois entraste, eu vi que entraste no curso da escola dramática, no curso de teatro, em La Plata ou em Buenos Aires? Não, em Buenos Aires, em Buenos Aires. Já vivíamos aqui em Buenos Aires. E neste curso, o que te te impressionou? Decidiste ser atriz ao entrar ou depois ao sair? O que foi? Como foi? Foi um pouco, em realidade foi algo bastante paulatino, porque empecé a estudiar teatro todavía quando estava na escola secundária e quando terminé estava um pouco indecisa sobre que carreira seguir. tinha algo, digamos, obviamente, um vínculo com o arte muito forte, com o teatro e com a música, porque também estudiava música, mas também me interessava muito as ciências sociais, queria estudiar antropologia e estava aí um pouco... mas finalmente me decidiu entrar na escola de teatro, porque me fascinava o teatro em seu conjunto, não somente desde o ponto de vista actoral, mas o teatro como fenômeno, o teatro como fenômeno, como espaço de creação. então tive um tempo em que estudiava e ocupé muitos lugares, fui assistente de direção, iluminação, vestuário, actuar, digamos, como o fenômeno do teatro em geral. E vi uma obra de teatro em um momento, em seus primeiros anos de formação, tendia 19, 20 anos, e fui a ver uma aposta de El Padre de Strindberg, que é uma obra maravilhosa em que o personagem protagônico, o padre, duda da paternidade de seu filho, duda de se sua mulher, de se ele é realmente o padre, é o capitão, é um militar, e em essa aposta de um diretor argentino muito bom e bastante vanguardista em esse momento, que se chamava Alberto Ure, que faleceu já há uns anos, o personagem do padre o fazia uma mulher, uma atriz extraordinária que se chama Cristina Banegas. E eu, vendo essa aposta do padre da obra de Strindberg e vendo a Cristina Banegas fazendo esse personagem masculino, eu nesse momento disse eu quero ser atriz. Foi um momento da epifania, quero ser atriz. Chegaste a fazer várias peças, qual foi a primeira peça que fizeste? Bom, digamos, houve todo um tempo de formação em que fizemos obras e, digamos, trabalhos assim, mais de estudante ou de moestras ou pequenos trabalhos. O que eu considero que foi o meu primeiro trabalho mais profissional, porque foi no Teatro San Martín, aqui em Buenos Aires, que é um teatro muito grande, e, 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 também foi meu primeiro trabalho onde cobré um sueldo como actriz. Foi uma aposta de Hamlet que fez um diretor argentino também, muito vanguardista, que se chama Ricardo Bartiz. E, 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 e me chamou, eu era sua aluna em o estúdio de teatro, ele dava classes também, assim que eu era sua aluna e, e depois de um ano de ser aluna também fui a sua asistente em as clases e, e, me chamou para ser também Ofelia em essa aposta. É uma aposta que... Que idade tenias tu nessa época? 21. Sim, é uma Ofelia a mais jovem de... Muito jovem. ...de as incenasções de Shakespeare. Muito jovem. E, 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 e foi uma experiência que me marcou muitíssimo, muito duro, muito difícil, um desafio muito grande. Não posso dizer que foi tudo felicidade, o sofri, o padeci muito, mas, bom, o personagem de Ofelia também padece, assim que, acho que foi parte um pouco da elaboração do personagem. Essa tua passagem pelo teatro te deu esse domínio de palco, porque uma coisa que quando todos que assistiram aos teus shows comentaram, era um exuberante domínio, né? Tu te sentias no palco totalmente à vontade. E também uma outra coisa que me parece espetacular, e agora eu vou começar a cobrança, é que tu tens uma dicção maravilhosa, né? Se percebe todas as vogais, todas as consoantes, nem sempre, às vezes você tem boas atrizes, mas que nem sempre a voz acompanha, né? A capacidade de representação. E aí eu brinquei, tipo, podia dizer um texto, e tu mesmo escolheste dois textos. Temos um aqui, eu acho que o Vicente preparou depois, porque tem uma tradução, eu gostaria, se possível, não abusando da tua vontade, da tua bondade, que dissesse esse texto de quem é, né? E tem uma tradução desse texto aqui em português. A ver? É este poema de Idia Vilarinho, eu tenho aqui as obras completas, a poesia completa. Ela é uma poeta, foi uma poeta uruguaia, extraordinária, tem uma obra incrível, e, ademais, escreveu toda sua vida, escreveu desde muito jovem, desde menina, tenho também por ali os diários de juventude, que é um volume enorme, porque ela realmente, escrever era sua grande passão e sua grande catarsis, então escreveu desde menina, desde muito jovem, e, em um momento de sua vida, teve uma relação com o nobre, com o novelista, uruguaio também, e foi uma relação muito tormentosa, muito, digamos, primeiro que ele sempre, ele seguiu sempre casado com sua mulher, ou seja, que ela era uma sorte de amante, em uma relação assim, bastante aberta, mas muito passional, e muito intensa, e é muito interessante, porque ela escreveu, porque escreveu sempre, e escreveu antes e escreveu depois, mas escreveu muito sobre a relação com Onetti, e sobre ele, e toda esta tormenta em que estavam envueltos, muito enamorados, muito apaixonados, mas também, também muito, padecendo bastante a relação, e depois editou todos esses poemas escritos em esse momento e depois de a relação com Onetti, e os editou em um livro, ele pôs de título Poemas de amor, e esta poesia é uma poesia de esse livro, de esse livro de poemas dedicados a Onetti, diz assim, eu leo em espanhol, já não será, já não, não viveremos juntos, não criarei a teu filho, não coseré a tua roupa, não te tendrei de noite, não te besarei ao irme, nunca sabrás quem fui, por que me amaron outros, não chegaré a saber por que, nem como, nunca, nem se era verdade o que dijiste que era, nem quem foste, nem que fui para ti, nem como, 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 vivir juntos, querernos, esperarnos, estar, já não sou mais que eu para sempre, e tu, já não serás para mim mais que tu, já não estás em um dia futuro, não sabré onde vives, com quem, nem se te acuerdas, não me abraçarás nunca, como, como essa noite, nunca, não volveré a tocarte, não te veré morir. isso é lindo, não, absolutamente, é um poema, um dos grandes poemas de amor que eu conheço, de sofrimento, dessa passionalidade, que foi essa relação, é lindo, o nosso tradutor, esse poema, e nisso em uma edição, creio que é uma antologia, chamada aqui, publicada, a única coisa que tem dela publicada em português, publicada aqui em Porto Alegre, com tradução do grande escritor, do querido escritor Sérgio Facu, e tem no Instituto Estadual do Livro, não sei se ainda existe essa edição, é uma poeta extraordinária, os seus poemas de amor, e ele era um tipo, um tipo meio sem vergonza, não, Honeste, porque passava, há outras histórias sobre ele, aliás, eu vou te fazer uma pergunta em cima disso aí, hoje está se cobrando muito que escritores, enfim, cineastas, pintores, quando tem na sua vida pessoal gestos e ações más, perversas, como que há uma tendência, está havendo uma tendência de cancelar, é a famosa cultura do cancelamento, de cancelar esse autor. Eu acho que é possível, por exemplo, agora estou recordando no Nerudo, o Nerudo parece que abandonou uma filha que tinha problemas, mas isso é uma coisa dolorosa, uma coisa má, mas achas que isso impede que nós, leitores, nós que vamos a ver filmes, que vamos aos museus, referirmos o nosso gosto e a nossa paixão por determinados artistas que não foram tão corretos assim na sua vida? É um tema para, poderíamos estar até as cinco da manhã debatindo, eu não sei se tenho uma opinião formada ao respeito, me parece que quando um é contemporâneo de esse autor ou de esse artista, e em tempos como este onde estamos em um momento de muita transformação nas relações, no lugar da mulher, no desafio que implica mirarmos homens e mulheres de outra maneira e encontrarnos e podendo nos relacionar ou buscando uma relação de outra maneira em termos personales e em termos sociais, a mim me parece que é muito difícil soslayar ou deixar de lado conductas tão negativas quando um é contemporâneo, quando um está vivendo no mesmo tempo ou relativamente cercano, mas se a obra desse artista é uma obra que por seu próprio peso perdura no tempo e tem algo para dizer mais além do individuo que a criou, eu acho que aí já começa a ver como... se começa a lavar a obra dos rasgos da personalidade do creador, porque a mim me parece que muitas vezes os creadores são pessoas como qualquer digamos, e que a personalidade muitas vezes não está à altura da obra que eles de alguma maneira vehiculizam, suponendo que a obra vinha de um plano de uma criatividade, de um plano que de alguma maneira nos excede como seres humanos e encontra canais que são essas personitas que lhe dão forma para a obra e essas pessoas podem ser pessoas às vezes muito daíneas e quando são daíneas e são contemporâneas e há algo eu acho que é ineludível que tenha que este teñida a visão sobre essa pessoa e essa personalidade e a obra. Então, eu respeito ao que diz eu não vou ler um livro de tal porque porque não me cae bem, porque não quero comprar um livro por exemplo a uma pessoa que é um homem que não reconhece seus filhos. Me parece que poderia ser uma leitura legítima. Agora, se essa obra ao longo dos anos perdura e tem um peso artístico próprio mais allá da personalidade da personita humanita que ela criou, eu acho que isso com o tempo se vai de alguma maneira separando e você pode desfrutar da obra sem estar tão vinculado à pessoa que ela criou. Perfeito. Só para fechar esse tema, esse assunto, se o Woody Allen te convidasse para fazer um filme, farias? Desculpe, pergunta oportuna. que eu admiro muito, por exemplo, é um bom caso, admiro muito e sua obra e suas películas me han dado tanto como pessoa, como actriz, como... realmente, eu acho que são várias as vezes por semana que eu lembro ou encontro alguma analogia ou me alimenta algum pensamento algo de alguma película de Woody Allen. isso está mais além de ele como pessoa, ele é um criador imenso para mim. Às vezes ele sai melhor, às vezes não, mas as películas de Woody Allen... É problemático. Agora vou fazer uma outra pergunta, ela não é tão difícil, com toda essa formação literária maravilhosa que tu tiveste e teus irmãos, chegaste a escrever, tu escreves, tu publicas em poemas, diário, novela escondida? Tengo diários, tenho poemas também, no último tempo também escrevi letras de canções, e não sei porquê, mas neste momento da minha vida sinto que há algo da literatura e do escrever, inclusive todo este tempo de cuarentena, de pandemia e de situação de maior introspecção, de alguma maneira está abrindo um pouco esse canal. Por agora, digamos, sempre foi algo muito privado ou muito, digamos, de meu âmbito mais personal, mas, 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 eu acho que é algo que vai ganando espaço, sim, não sei a onde vai ir. Sim, não é que, não é que, tem na cabeça um pedaço de algum poema, não? Um, perdão? Não te escutei, um quê? Não tens em sua cabeça um pedaço de algum poema teu? não, mas eu tenho aqui, te posso ler? Ah, sim, claro. da computadora. Vou revelar Soledade Jamil para o mundo, a escritora Soledade Jamil para o mundo. A ver, então, leia, leia, leia. Vou buscar, hein? Tu não tens aí, eu não entendi, tu não tens? Sim, tenho, tenho. Ah, então tá, então, lês, lês para nós? Sim. Tá. É um pequeno texto, relato, podemos dizer. Sim. Não tens medo de meterte aí. Parece peligroso, mas é só que está um pouco escuro e um pouco úmido. Uma cueva escura e úmida. Sabes por onde se entra, mas não por onde se sai. A cueva onde tudo começou. Aquel verano de 1985, quando ainda estávamos juntos e fazíamos picnics na playa entre os médanos. Os sándwiches com um pouco de arena e eu tratando de manter a lona com pedras para que não se voe. Nos reíamos de os mesmos chistes. Uno empezava uma frase e o outro a terminava. Tão pegoteados que não sabíamos quem era quem. Tão pegoteados que já nem uma gota de água podia circular entre nós. De noite, bailábamos na pista tan apretados que não sabíamos que sudor era de quem. Nem uma pizca de água nem uma gota de oxígeno circulava entre nossos corpos. E isso, assim, cada vez mais condensado, comprimido, até o grande Big Bang. Salimos disparados, cada um a sua trayectoria. E agora, se nos cruzamos por a rua, não nos reconhecemos. A rua, um campo em invierno, húmedo, frio, aterradoramente hermoso, árboles desnudos entregados totalmente ao martirio do vento, soportando estoicos a chuva helada, cada um em seu. O único que compartilhamos é o sonido do vento entre nossas ramas. O manto que llevo não me cubre a cabeça nem me chega até os pés. Vou ter que sair assim, semidesnuda. Mejor que o faça com discreção e certo glamour, como se fosse uma festa, como se estivesse convidada a uma festa, como se fosse uma das convidadas com a tarjeta RCBP, como se alguém tivesse dito sim, convidámosla à nossa festa. Espero não romper nada, menos algo de vidro, porque depois os pedacitos não se podem juntar. Agora já não é como antes, quando estávamos tão pegados que se se rompia uma copa, os pedacitos se voltiam a juntar e era tão perfecto que ao tempo já não te podias acordar de como era quando estavam separados. Agora, se se rompen, se se rompen, quedan pedacitos, não os posso juntar. lindíssimo, belíssimo. Bueno, estrena mundial. Estrena mundial. Sérgio Faraco, nosso tradutor, já tens aí uma encomenda para traduzir para o português. Eu achei lindo porque começa com uma coisa, um labirinto, um pouco quase filosófico, quase metafísico, um labirinto argentino, dos argentinos. cai no cotidiano de uma maneira linda. Essa referência a 1985 puxa de uma elucubração quase metafísica e cai na realidade mais comezinha, mais prosaica. E é lindo, é um poema de amor e também de destruição do amor, do sofrimento do amor. É lindo, realmente. Olha aqui, a professora Débora Mütter, que é professora de literatura de uma importante universidade, já se manifestando aqui. Lindo relato, maravilhosa leitura. Nós vamos publicar, nós temos que publicar esse poema aqui no jornal, nós temos um jornalista do Correio do Povo, que é um jornal, vamos publicar esse poema porque aí obriga, quando publica, obriga a pessoa. Ela não pode mais responder, não pode mais ficar, ela põe para fora. Olha aqui, todo, há uma repercussão aqui grande no nosso poema belíssimo. Eu fiquei comovido aqui, realmente não esperava um poema dessa densidade, dessa força estilística. Olha aqui, eu tenho outro escritor, o Cassionei Petri, que é um grande escritor. Se o Faraco não traduzir, eu traduzo. Temos encontrado aqui, já temos tradutores, mas acho que vou dar para mim esse privilégio de traduzir. Bom, foi ótimo, já conseguimos essa façanha aqui, porque às vezes as pessoas escrevem, dizem que escrevem, mas se recusam a mostrar. É compreensível, é compreensível. E eu acho que foi uma, olha, parabéns mesmo, lindo. Muito obrigada. Eu sou um leitor de poesia, eu me considero um bom leitor de poesia, e digo isso com toda sinceridade, diria apenas, ah, está bonito, mas estou entusiasmado realmente com esse poema, foi um poema entusiasmante, na prova de um talento. Mas também com esse pai, com essa mãe, que proíbe televisão, e eu fico, depois a ler, é claro, eu tenho que entrar naquela live de vocês e cumprimentar a mãe, eles fazem, todos os sábados, é deliciosa, a gente, a família, é sábado? Cada 15 dias, duas semanas, mais ou menos. Ah, e entra ela, a sua mãe, a irmã, são mulheres. Cada uma falando de livros, e a mãe sempre tem observações curiosas, e ainda chama a soledade soli. Então isso dá um tom, um tom de intimidade, muito interessante, eu me divirto muito, e gosto muito também de assisti-los. Deixa eu continuar aqui, senão já vão passar, nós já estamos quase chegando ao nosso tempo. Eu queria saber o seguinte, bom dessa leitura maravilhosa, tem livros que te causaram, alguma vez na vida, algum livro te causou repulsa? Está lendo? Larga. Esse livro me causou uma rejeição moral, física, qualquer coisa assim. Hace pouco, leí uma novela de Hillebeck, o francês, não me lembro como se chamava a novela, me la prestou, uma que transcurre em Tailândia, que termina com o tsunami, não me lembro do título da novela. É a sua última, sumição ou não? Sumição ou não? Não, 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 ela devo ter leído há quatro, cinco anos e me acordo que me resultou insoportável, insoportável, muito, muito escura, muito cínica, muito, ah, mas ele foi de uma antipatia, ele participou de um evento de uma antipatia pessoal ilimitada, ilimitada, então, a plataforma, alguém deu aqui, seria esse? pode ser, pode ser, é um personagem que, 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 que no momento, me lembro, o que me lembro é que viaja a Tailândia, e, e, ah, não me lembro, e termina com um tsunami, uma novela de muito cinismo, de muito descreimento no ser humano, algo muito escuro, mas, a mim me gostam os autores escuros, mas passado, demasiado, demasiado, às vezes os franceses se ponem um pouco, se passam. Eu vou pedir agora, assim, opiniões rápidas, suas sobre, sobre escritores argentinos, a grande literatura argentina. Borges. Me encanta. Soy muy fanática, me parece un escritor maravilloso, me gusta mucho su poesía, mucho, mucho. También sus cuentos, por supuesto, pero su poesía, particularmente, me, me gusta muchísimo, é um autor, é um autor muito intelectual, que pode, pode, quizás, producir certa distância, como, ou certa frialdade, não? Porque é um escritor de uma perfeição, e de, não? E sempre está, sua obsessão por a palavra justa, a vezes, lhe pode quitar certa carga emocional, não? Pero, de todas maneras, para mim, é um escritor extraordinário, por mais que não tenha sus aspectos, a veces, polémicos, en cuanto a su ideología, ou, pero, é um autor extraordinário, extraordinário. Claro. Aqui, a Ana Motin, que é uma escritora, pergunta, eu te falava que é um escritor muito lido aqui no sul, aqui no Brasil, talvez até hoje, ele foi muito lido na Argentina também, o sobre heróis e tumbas, quando eu estive lá em 67, me falaram, 68, sei lá, não lembro o ano, ele tinha vendido 500 mil exemplares naquela época na Argentina, 500 mil exemplares. Sábado, o que pensas? A mim me gusta Sábado, não sou fanática, digamos, leí Sobreiros e Tumbas e e o túnel, e são novelas que são de leitura obrigatória, digamos, aqui na Argentina, e me parece um grande escritor, me parece um grande escritor, pero não me não me chega ao coração, digamos, por assim dizer, e por outro lado, igual é uma pessoa muito, digamos, que é ao revés de Borges, no sentido, digamos, que é um aporte fundamental a a a a história da Argentina, como integrar a CONADEP, que foi a comissão que investigou os crimes de a dictadura militar, um tipo que que é um aporte muito grande também não só a a cultura, mas a a história política da Argentina. Cortázar. Sim, a mim me gostam muito os cuentos de Cortázar, algo hablamos, não? Histórias de Cronopios e de famas, esse é meu livro de cuentos preferidos, uma fantasia alucinante, me encanta, me parece que é um cuentista extraordinário, que é um cuentista que está ao nível de os melhores cuentistas do mundo. Me encanta. Dos mais recentes, Manuel Puig, te encanta? Me encanta, sou fanática, fanática. Também viveu do Brasil, não? Ele passou muitos anos aqui, foi um escritor muito lido. Tem uma, agora foi traduzida, o primeiro livro, eu confesso que não li ainda, foi traduzido e parece que na Argentina há um movimento de forte leitura de Ocampo, Silvino Ocampo. Silvino Ocampo, uma cuentista extraordinária, extraordinária. A mí me gusta muito Silvino Ocampo, e agora, agora, não sei se há um ano ou dois, se editou um livro que se chama La Hermana Menor de uma escritora argentina, que se chama Mariana Enrique, é uma escritora jovem, muito boa, e ela escreveu um livro sobre Silvino Ocampo, que não acho que este traduzido, mas para o que pode encontrar, se chama La Hermana Menor, porque ela era a Hermana Menor de Victoria Ocampo, uma figura importantíssima, uma mecenas, uma... Sim, foi uma personalidade, total. Qual é o livro de Silvina que indicarias um livro dela em especial que, esperamos, parece que vão ser traduzidos todos agora aqui, parece que só tem um traduzido, não estou seguro. A ver, me vou ficar a ver quais são os livros, como estão editados, porque, em geral, são antologias, livros de contos. Sim, ela tem antologias do conto, também ela participa, tem antologias de contos. Sim, tem... Bom, ela estava, estava, estava casada sempre com Adolfo Bioy Casares, que isso conta muito, se conta bastante também em esta novela, na Hermana Menor, porque ela... está... Acá estou lendo, em casa de Silvina e de Bioy, durante muitos anos Borges ia cenar todas as noites. E são muito... E hoje tem um livro desse tamanho, um diário, de esse tamanho... Borges. ...brando de tudo, coisas... coisas geniales e coisas horríveis. Cosas tremendas. Acá estou lendo, porque eu tenho um livro que é uma antologia de contos de Silvina Ocampo, mas não encontro um título de um livro. Mas, bom, depois vou colocar nos comentários, em todo caso. Sim, está bem. Acá saiu este, agora Marta Schneider está colocando, A Furia. Eu o vi, ainda não comprei, não li... Creio que são contos também. Sim, é que ela... Até onde eu sei, acho que só tem escrito contos. Eu tenho aqui algo. Bom, não, é que tenho uma... Acá está em um lugar, mas a biblioteca grande está em outro lugar. Bom, depois vou buscar, a ver se posso recomendar algum em particular. Você tem ciúmes, selos dos seus livros? Em que sentido? Sim, empresta seus livros, amigos, amiga. Sim, empresto. Coisa que não tem o que fazer. não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não escreve em um caderno o nome do livro. Não, não, não. Presto e... E tenho que dizer que a maior parte das vezes me os devolvem. E se não... Bom, mas sim, presto. Hace não tanto tempo que eu coloco meu nome. Quando eu compro um livro, coloco o nome para que, por menos, o que se o leve se acuerde cada tanto que era meu. Mas, os que levam o livro não se importam com isso. Não. Deixa eu te perguntar. Eu queria te fazer uma pergunta. Aqui se tem o hábito, os Porto Alegreias vão muito a Buenos Aires. Buenos Aires é a nossa cidade encantada, nossa cidade maravilhosa. Qual é a livraria? Tem livraria? Você tem uma livraria preferida em Buenos Aires? Sim, sim. Hace uns anos em Buenos Aires há livrarias, há um circuito de livrarias pequenas, independentes, porque, digamos, aqui há uma cadena muito importante de livrarias que são as livrarias El Ateneo, Jenny El Ateneo, que tem uma livraria emblemática no centro, em Santa Fe, e Callao, que era um cinema que se transformou em livraria e a arquitetura é muito impactante, mas como livraria, a mim gostam ou as livrarias de Calle Corrientes, que são livrarias como a Livraria Hernandes, por exemplo, que são livrarias de muitos anos e onde você realmente encontra coisas que se saem do circuito mais comercial, digamos, porque o Ateneo ou Cúspide são boas livrarias, mas são livrarias, digamos, de venta de lo que mais circula e mais se vende. É mais difícil encontrar um autor ou alguém, digamos, não tão consumido. E depois, há um circuito de livrarias mais pequenas, como, por exemplo, a livraria que, además, é uma editorial que é Eterna Cadência, que está cá em Palermo, que é uma livraria incrível e, además, é uma editorial que edita coisas hermosas e traduzir e faz um trabalho muito interessante. Há outra livraria muito pequena que se chama Livraria Céspedes. Eu vivo no barrio de Florida, um pouquinho afuera da capital, e aqui também tem uma livraria que se chama Muzaraña. A mí me gostam as livrarias pequenas a as que volvo e volvo e tenho já uma relação com o livrero e me recomenda e conhece o que me pode interesar. Me gusta esse tipo de livraria, livrarias pequenas em que você pode estabelecer um vínculo com o livrero ou com a livrera que é um vínculo placentero de conversação, mais que a mega livraria impersonal. Como estamos chegando ao fim, eu quero mudar de assunto e só fazer uma pergunta. Eu sei que você gosta muito de música brasileira. Muito. São alguns dos compositores que te agradam. Uf. Bueno, eu sou tremendamente fã de Chico Huarque desde que tenho 10 anos, creo, assim que conozco toda a sua obra e disfrutou muito também suas novelas que, por sorte, se traduziram também aqui. O irmão alemão me encantou essa novela e é é um escritor e um compositor que me encanta. Bom, por suposto, eu vi e agora estou em uma época muito caetanística porque vi o outro dia o live que fez com seus filhos e, por sorte, pude ver também ofertorio em Buenos Aires ano passado e ele é um artista que é enorme também, alguém que pode traduzir cada momento de sua história e de sua biografia e de sua história país em música e em canções um autor enorme e depois me gostam muitas cantantes desde Rosa Passos até Lenny Andrade até bueno Marisa Monte obviamente Elis bueno muitas cantantes cantoras Bom antes do tu leres aquele texto final magnífico tu vai ter que dar uma explicação para os nossos espectadores do texto como se fosse uma professora e já descobri que tu fosse maestra também professora acompanhando diretor de teatro se tu tivesse se eu te desse uma chance olha és prisioneira vai para uma ilha uma isla para sempre poderá levar três obras completas não são só três livros três obras completas não poderá levar música porque não há energia elétrica só vais poder ler a luz do dia três obras completas eu já estou desconfiado de duas mas que obras completas de que três escritores fundamentais na tua vida que te alumbraram que te deprimiram que te arrebataram que obras tu levarias hum que pergunta difícil bom tolstoi seguro imagina tolstoi porque há muito há muito para ler depois a ver acho que que Borges também poderia ser para obras completas de Borges também e depois a ver que outro autor ou que outra autora bom não sei mas não sei não tanto tempo descobri a obra de um autor indio que se chama Bikram Seth que que tem uma novela enorme que se chama Un Buen Partido é Suitable Boy e é um autor enorme enorme do qual leí várias coisas poderia ser também mas é muito difícil de escolher espero nunca ver nessa situação hoje eu tenho feito algumas perguntas difíceis para ti mas pelo menos uma teve o resultado é que apresentasse o teu teu poema antes de passarmos vou falar no último minutinho sobre Borges está um filme nós vimos hoje um filme chamado Coração Coração Louco que vai estrear na Netflix será que estreia no Brasil também no dia 9 sim sim aí está olha o operador que operador eficiente ele conseguiu até o cartel o cartaz do filme Coração Louco Coração Louco sim sim se estrena em realidade é uma película que se ia estrenar em março deste ano aqui em Buenos Aires uma semana antes já havíamos feito a conferência de prensa o lançamento e se suspendeu uma semana antes por causa da cuarentena e da pandemia e finalmente agora se estrena em Netflix em todo o mundo assim que se vai poder ver em Brasil só me dijeron pero em Brasil tem outro nome depois me vou fijar vai ter outro título pero se estrena o 9 de setembro é uma comedia a mi me gusta muito fazer comedia me divierte muito e é muito divertida eu acho que eu acho que a vão gostar o diretor quem é o diretor o diretor é Marcos Marcos Carnevale que é um diretor que trabalhou muito aqui na Argentina que tem películas Elsa e Fred por exemplo é uma película que não sei se em Brasil se deu mas é uma película que até tem seu remake nos Estados Unidos fez uma película que se chama Anitta fez muitas películas é um diretor que já tem várias películas Perfeito Bom nós já estamos aqui já tomei o teu tempo uma hora e doze minutos geralmente as nossas lives duram no máximo uma hora mas eu não posso deixar que tu partas isto é que tu voltes para para os teus poemas sem ler um poema do Borges o Borges é é um poema como tu gosta de coisas um pouco enigmáticas é um poema um pouco enigmático e eu queria que tu ajudasse a decifrar esse poema depois de lê-lo o nosso operador lá tente vê se acha o poema do Borges para botar aí enquanto ela lê nós vamos já achou para uma versão do I Ching o porvenir é tão irrevocável como o rígido ayer não há uma coisa que não seja uma letra silenciosa de que você pode ser O caminho é fatal como a flecha, mas nas gramas está Deus, que acecha. Lindo, lindo. Professora, professora Soledad. Claro, é o I Ching, pensamento chinês, de que as coisas mudam e não mudam ao mesmo tempo. E esse Deus aí no final, quando parece que há ao indivíduo a chance de romper, aqui traduzido em ser, o seu cárcere, a sua prisão, e no final, entre a Greta, está Deus? Exatamente. Eu não sou, tampouco, uma especialista, e vou dizer o que me parece a mim. Eu tenho realmente o livro, o poema, o leo de I Ching, porque realmente é a introdução, uma das introduções a esta edição da editoria sudamericana de I Ching. Há vários, vários prólogos, também há textos de I Ching, bom, vários prólogos, mas eu acho que algo que obsessava muito a Borges era esta questão do tempo e o destino. em muitos contos e em muitas poesias, ele volta sobre o tema do tempo, do tempo irrevocável, de um destino prefijado, e me parece que justamente, em a possibilidade de... e também ele era um grande amante das culturas orientais. Ele tem livros sobre o budismo, ele estudia muito culturas orientais, e eu acho que é uma hermosa maneira de pensar em o livre albedrío, seria, no? Em o espaço, em esse espaço, em essa grieta que queda, pensando que se tivesse um destino prefijado, de todas maneras, há uma liberdade criativa, que eu acho que isso é Deus que acecha, entre a grieta. Deus seria essa liberdade criativa, esse Deus em homem, essa capacidade de criar, do homem, que pode transformar esse destino aparentemente prefijado. Não sei. É uma linda interpretação, com certeza possível, essa ideia de Deus, não como alguém que detém a fuga do indivíduo, do seu destino, mas como a própria essência do que esse indivíduo procura. Ah, lindo. Bom, Soledad. Sérgio. Foi um prazer enorme. Já nos deve um poema, já vai mandar o poema, nós já vamos publicar o poema para que seja irrevogável o teu destino, o teu futuro, como no poema de Borges. que seja irrevogável, agora consegui se escapar do encerro, do cárcere, e Deus, que a poesia está no fundo. Ah! Foi um prazer. Mas mandar esse poema e nós vamos traduzir aqui, publicar no jornal e anunciar para breve um livro de poemas de Soledad e Jamil, que aqui será um sucesso, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, especialmente, será um sucesso. muito obrigado por ter, sabemos que tem o tempo, enfim, que é uma pessoa cheia de ocupação e no ano que vem nós temos que trazer um show também aqui a Porto Alegre, trazer para... Mas no São Pedro, o Antônio Rolfel já me prometeu, que é meu amigo, vai nos prometer o Teatro São Pedro, que é um teatro lindo, antigo, acolhedor, com uma acústica excepcional para que a gente possa, como já milhares de porto-alegrenses fizeram, se deliciar com essa linda voz. Mas ela é muito mais do que uma linda voz, e claro, não é só o destino, mas essa família maravilhosa, desse pai que te proibiu TV e que te obrigou a ler Dostoyevsky, que eu vou ter no Lobato, que Lê Tolstói, que é o meu escritor preferido. Enfim, foi um grande prazer, foi uma grande alegria, espero que a gente tenha em outro momento, quando fores lançar teu livro, nós vamos fazer uma live sobre o livro, e que no ano que vem possamos te encontrar, se tudo correr bem, se conseguimos a vacina contra esse vírus, possamos no ano que vem te encontrar aqui, cantando em Porto Alegre. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, obrigado, Sérgio, um placer enorme, muitíssimas gracias. Tchau, Adiós, tchau, tchau. 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 Obrigado.